O presidente mexicano, Henrique Penha Neto, cancela a reunião com o presidente americano, Donald Trump, que estava agendada para a próxima terça-feira. O presidente dos Estados Unidos chega a Filadélfia para encontro com republicanos para definir prioridades do governo. Trump já cumpriu uma das principais promessas de campanha e ordena, então, a construção polêmica de um muro entre os Estados Unidos e o México. E para falar sobre isso, nós vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, os brasileiros que moram aí na Flórida estão preocupados com esses novos decretos assinados por Trump? Boa tarde para você. Oi, Tina. Boa tarde, Marcela, Lidy. Boa tarde a todos vocês aí do Link Record News. Olha, os brasileiros que moram aqui legalmente não tem por que se preocupar. Agora, aqueles brasileiros que vieram para cá com visto de turista ou então com visto de estudante permaneceram no país de modo ilegal. Aliás, eu diria não só os brasileiros, todas aquelas pessoas ilegais de qualquer outro país. Essas pessoas, sim, começam a se preocupar cada vez mais com as medidas de Donald Trump. Ontem, ele assinou o decreto sobre o polêmico muro e também disse que não vai mais financiar aquelas cidades que protegem os imigrantes ilegais. Existem várias cidades assim, inclusive, aqui no estado da Flórida. O presidente americano está mesmo empenhado em cumprir todas as promessas feitas durante sua campanha eleitoral. E entre as prioridades está seu discurso mais polêmico, expulsar do país os imigrantes ilegais. Além de assinar uma ordem executiva para construir o mais rápido possível o muro separando Estados Unidos e México, Donald Trump também firmou que o governo vai bloquear fundos federais para as chamadas cidades santuário, que protegem os imigrantes ilegais da deportação. Esses locais ignoram a lei federal e têm regras próprias. A polícia e os servidores municipais são proibidos de perguntar o status migratório das pessoas e não colaboram com as autoridades federais na detenção de imigrantes. São mais de 300 cidades santuário no país, incluindo grandes metrópoles como Nova York, Chicago e Los Angeles. Miami e Fort Lauderdale estão entre as cidades santuário da Flórida. Cerca de 11 milhões de imigrantes vivem irregularmente nos Estados Unidos, aproximadamente 1 milhão na Flórida, de acordo com uma recente pesquisa não partidária. Donald Trump disse que tomou estas medidas porque a imigração está fora de controle nos Estados Unidos e a entrada de criminosos ameaça a segurança do país. Durante discurso na Casa Branca, o presidente falou acabo de assinar duas ordens executivas que vão salvar milhares de vidas, milhões de empregos e bilhões e bilhões de dólares. Nos próximos dias, outras medidas relacionadas à imigração devem ser anunciadas. Apesar de estar na lista de Departamento de Segurança Nacional, o prefeito Carlos Jimenez afirma que Miami não é uma cidade santuário. Enquanto isso, os prefeitos de Los Angeles e Nova York vieram afirmar o que eles já falaram no ano passado, que não concordam com Donald Trump, vão inclusive agir a respeito desses decretos assinados ontem e que vão continuar protegendo todos os seus moradores, inclusive os ilegais. Lidy, Marcela. Que queda de braço aí realmente forte, hein, para os próximos dias, próximos meses. Afinal, nenhum imigrante está ilegal nessa condição, certamente por vontade própria. Ninguém sai da sua terra natal em busca de uma condição melhor, né, se realmente não houvesse a necessidade. Então é difícil também, né, esse processo todo e estamos lidando com vidas, não, Tina? É verdade, muitas pessoas com famílias, com crianças, todos bastante preocupados, principalmente aqui na Flórida. Nós temos a Califórnia, nós temos a Flórida, Nova York, são estados que realmente recebem imigrantes, não só do Brasil, do mundo inteiro, muitos realmente, como você disse, por algum motivo, vieram para cá na tentativa de uma melhor vida e muitos com crianças. Então, nesse momento, muitos estão preocupados como vai ficar essa situação nos próximos meses. Tá certo, Tina. Obrigada, então. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana para você. Até lá. Bom trabalho por aí, Tina.